Notícia boa para a economia. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, registrou alta de 1,17% em julho na comparação com o mês anterior, superando aí as expectativas do mercado. Em relação ao mesmo período do último ano, a alta é de 3,87%. Nosso comentarista de economia e finanças, Luiz Arthur Nogueira, tem mais detalhes sobre o mercado financeiro desta quinta-feira. Bom dia, Luiz, bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. De fato, vem saindo vários números positivos de atividade econômica nas últimas semanas. O mercado financeiro que estava pessimista no começo do ano, agora revisando para cima as projeções. E aos poucos, vai melhorando também a previsão para o ano que vem. Ainda de um baixo crescimento econômico, mas quem sabe essas projeções não podem melhorar ainda mais. Estamos recebendo aqui no mercado financeiro, nos estúdios da Jovem Pan News, o Gustavo Cruz, ele que é estrategista da RB Investimentos. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia para todos que nos acompanham. Gustavo, o que aconteceu que o mercado financeiro estava pessimista no começo do ano e agora vai melhorando semana após semana as projeções de crescimento econômico? Eu colocaria três pontos principais. Eu acredito que o primeiro ponto seria a parte de serviços, que foi uma surpresa, segundo os dados do IBGE. Parte de eventos, estádios lotados, festas. Segundo, a parte de gastos, talvez em nível estadual, nível federal. Gastos de governo. Ano passado e durante o ano de 2020, uma surpresa na arrecadação. Isso possibilitou mais gastos em nível federal e nível estadual agora. E um terceiro também, os preços de commodities, que acabaram ficar em níveis mais elevados depois da guerra na Ucrânia com a Rússia, que também puxaram um pouquinho para cima os ganhos dos exportadores brasileiros. Gustavo, o que a gente pode imaginar agora para o fim do ano, em termos de atividade econômica? O governo elevou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, o que é uma boa injeção de recursos, principalmente nas famílias de baixa renda. A inflação vem caindo, na verdade, a gente vem com deflação nos últimos meses. Mas, por outro lado, os juros estão altos e isso impacta no crédito. Dá para imaginar uma desaceleração econômica no fim do ano ou ainda um bom crescimento? Acredito que uma leve desaceleração. De fato, as famílias vão receber esses benefícios, mas uma parte delas já vai ter que destinar os recursos para pagar alguma parte de empréstimos, de créditos em atraso que eles contraíram nos últimos anos. Tem, sim, ainda um potencial de crescimento na parte de serviço, vai continuar vindo forte, a gente ainda vai ter um comércio forte adiante. Eu acredito que dá para ter um PIB talvez maior do que está sendo projetado no próximo ano se a economia continuar rendendo mais para frente. É claro que tem essa parte que vai para crédito, mas ainda tem também um ponto principal que eu diria que é o combustível mais baixo. Combustível mais baixo já alivia um pouco o orçamento das famílias, isso de forma direta e isso de forma indireta. Direta porque com a inflação ficando mais baixo com os preços de combustíveis em níveis patamares menores, você indo no posto de gasolina, você já sente, já tem um peso no seu orçamento menor. Indiretamente, quanto mais tempo você tem um combustível em patamares menores, outros itens que são levados aonde você compra via frete vão ficando também com preços um pouco menores do que estavam nos últimos meses. Perfeito. Antes da gente falar sobre investimentos com o Gustavo, eu queria só uma análise sua, Gustavo, sobre o mercado de trabalho, que talvez tenha sido outro ponto que surpreendeu. A gente está observando uma boa geração de empregos, tanto no mercado formal quanto no mercado informal. Dá para ter uma perspectiva positiva de que isso vai continuar acontecendo nos próximos meses? Eu acredito que tenha uma perspectiva positiva porque pouco está sendo quantificado precisamente o que foi a reforma trabalhista aprovada em 2016. Isso está dando muitos frutos. Mês após mês a gente veio com os dados do Caged mostrando especificamente via essas novas possibilidades de contratação, saldos positivos, isso está sendo aproveitado e está fazendo com que as casas revisem para baixo a taxa de desemprego. Também com a atividade tendo surpreendido, vários empresários pegam esses dados, olham que agora o mercado projeta crescimento mais próximo de 2,5, daqui a pouco 3. E também refletem isso nos seus planos adiante. Se a economia vai crescer mais, então eu posso abrir mais uma loja. Se a economia vai crescer mais, eu posso contratar mais dois funcionários pensando que a demanda pode estar mais aquecida adiante. Então tem um reflexo também, as expectativas mais positivas no dia a dia e no mercado de trabalho. Perfeito. Gustavo, a gente está num momento de juros altos no Brasil em particular. No mundo, eles estão subindo também, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. E fica aquele dilema para o investidor. O que fazer agora com o dinheiro? Investe em renda fixa, aproveita esse momento de juros altos, tem oportunidades na Bolsa de Valores, é melhor diversificar. Qual seria a sua recomendação? Diversificar sempre é uma primeira lição para os investidores que estão começando, ou para investidores que já têm alguma experiência. E sempre revisitar. Porque um ano nunca é igual ao ano anterior. A gente não virou 2019 para 2020, imaginando que teria a pandemia. A gente não virou 2021 para 2022, imaginando que teria uma guerra na Ucrânia. Por isso, os seus investimentos vão sempre oscilar entre as categorias, as classes dos ativos. Uma hora, a renda fixa vai fazer mais sentido. Mas você não pode dormir para sempre, acreditando que o cenário não vai mudar. Porque a renda fixa pode voltar, ficar menos atrativa, e a renda variável ganhar mais poder de destaque, mais potencial de retorno para a sua carteira de investimentos. Por isso, sempre acompanhe programas como esse, que te trazem mais informação, te enriquecem como um investidor para frente. Nesse contexto, Gustavo, você acha que já é espaço para o Banco Central, no ano que vem, começar a reduzir juros? Eu acredito que sim. No ano que vem, o Banco Central vai conseguir reduzir juros. Talvez não tão cedo quanto uma parte do mercado estava projetando, ou seja, no primeiro trimestre. Mas, possivelmente, na metade do ano que vem. E isso vai começar a incentivar de novo produtos um pouco de renda variável a terem peso maior na carteira de investimentos dos investidores brasileiros. E a questão dos fundos, Gustavo? Quais são os mais atraentes para quem quer investir em fundos? Eu acredito que em momentos de oscilação grande da taxa de juros, os fundos multimercado conseguem trabalhar melhor essa dinâmica de investimentos. Portanto, a gente está vendo os investidores brasileiros ainda retirando desses fundos, mas os fundos tendo destaque no retorno dos altos, bem acima da Selic, já nesses primeiros nove meses do ano. Inclusive, em comparação com fundos estrangeiros. Os brasileiros, por ter esse histórico de juros altos aqui no Brasil, sabem um pouco melhor a dinâmica, os mecanismos para extrair a maior possibilidade de retorno para os investidores. Por isso, eu ainda gosto bastante de recomendar nessa etapa de 2022 os fundos multimercados, embora sim olhe com carinho para alguns fundos de renda variável, porque eu entendo que o pior da renda variável da Bolsa já passou. Para quem não conhece muito bem o que é um fundo multimercado, o que tem dentro dele, Gustavo? O fundo multimercado tem uma vantagem em relação aos outros. Geralmente, o fundo de renda variável vai estar especificamente investindo em ativos de renda variável, em ações. O fundo de renda fixa vai estar investido somente em renda fixa, não envolvendo ações. O multimercado pode transitar o tempo inteiro entre os produtos disponíveis. Então, se agora está um momento de muita oscilação de juros, com juros mais elevados, ele vai botar mais renda fixa dentro do seu fundo multimercado. Se os juros voltarem para patamares muito baixos, aí ele vai colocar mais ações no fundo multimercado. Por isso que eu gosto bastante desse instrumento para o investidor. Gustavo, e os fundos imobiliários? Teve uma época que eles eram as vedetes do mercado, todo mundo investindo em fundo imobiliário, de repente tiveram uma queda. Como é que você enxerga esse momento? Eu acredito que os fundos imobiliários vão ter um desempenho mais positivo. A gente faz um estudo na RB Investimentos bem interessante sobre trajetória da taxa de juros e desempenho dos fundos imobiliários. Quando as taxas de juros param de subir, os fundos imobiliários já dão uma resposta bem interessante, como a gente viu no mês de agosto, com um retorno, inclusive, bem maior do que projetado pelo mercado. E agora, com a perspectiva de discussão de quando vai cair a taxa de juros, os fundos imobiliários voltam a se destacar. Queria saber se faz sentido ter dólar numa carteira de investimento, se na verdade é de encarar o câmbio, as moedas, como de fato investimento ou como proteção para a carteira? Eu acredito que como proteção. Você pode fazer, inclusive, com dólar diretamente, um fundo cambial, que mexe não só com dólar, mas com outras moedas e te dá essa proteção. Ou, inclusive, com ações. Quando você coloca uma carteira de ações, uma empresa que é exportadora, que tem células em outros países, indústrias em outros países, você acaba também se protegendo de momentos mais adversos aqui no Brasil. Por isso que, sim, essa proteção é interessante. Lógico, é bom lembrar que, por mais que o Brasil vá bem, se nos Estados Unidos eles continuarem muito bem ou subirem muito a taxa de juros, a moeda deles vai se valorizar mais que a nossa. E para a gente concluir a entrevista, Gustavo, eu gosto sempre de fazer uma pergunta, que ela é polêmica, porque ela gera, de fato, respostas bem divergentes, que envolvem as criptomoedas, bitcoins. Eu queria saber a sua opinião, se é loteria esse tipo de investimento, se faz sentido ter como parte de um portfólio de investimentos, qual é a sua opinião sobre bitcoins? Como praticamente todos os produtos, a gente tem que separar qual é o tipo de investidor. Se a gente está falando de investidor conservador, dificilmente a gente vai conseguir encaixar um bitcoin ou uma sell para esse investidor. Quando a gente está indo do moderado para o mais arrojado, aí sim começa a se colocar esse tipo de sugestão. Ainda, por ser uma tecnologia mais nova, por ser um ativo mais novo, a gente continua direcionando mais para quem é mais arrojado e um percentual menor da sua carteira de investimentos. Mas eu entendo que mais para frente, quando for ficar mais familiarizado, tenham mais estudos e diminua talvez a quantidade de ativos disponíveis, vai fazer mais parte talvez do arrojado para o moderado. Isso pensando um pouquinho mais para frente em termos de anos e a tecnologia se desenvolvendo mais. Muito bem, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Mercado Financeiro, nos estúdios da Jovem Pan News. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. E nós voltamos com o Mercado Financeiro amanhã ao vivo às 11h15 da manhã. Eu volto com você, Cláudia Bartel. Até amanhã então, Luiz.